Na reapresentação do Atlético nesta terça-feira, os jogadores ficaram na academia para um trabalho físico e o core. Ronaldinho, que se recupera de uma lesão na coxa, participou normalmente junto com os companheiros. O craque também foi a campo para uma corrida. Ele está otimista em relação à sua recuperação. Sim, otimista, mas sem pressa. A preocupação é de ficar bem o quanto antes, mas com calma para não voltar a sentir a lesão. Mas muito otimista e confiante que vai dar tudo certo. O jogador que está na expectativa de jogar o Mundial de Clubes fala da alegria em jogar futebol. Eu gosto de jogar futebol, jogo até hoje, porque ainda é o que me deixa mais feliz, é o que eu amo fazer ainda. Então, enquanto eu tiver saúde e alegria para fazer o que eu amo. Gilberto Silva, que está na transição do Departamento Médico para a Preparação Física, também esteve em campo. Juntamente com o zagueiro Hever, que se recupera de um edema ósseo no pé. O lateral direito, Marcos Rocha, volta de suspensão. Ele gostou da atuação da equipe na vitória diante do Flamengo. E já pensa no Botafogo, sábado, às seis e meia, no Maracanã. Gostei, principalmente pela vitória. Eu já tinha acompanhado de perto contra a Ponte Preta, onde até os 35 do primeiro tempo a equipe vinha jogando muito bem. Até quando aconteceu a expulsão do Gêmeos. Mas o grupo foi montado para, nessas ausências, os jogadores darem conta do recado. E mais uma vez, com a vitória, um belo jogo, um belo gol do Lucas. Fiquei bastante feliz por ele também. E já pensar no Botafogo, um jogo difícil, fora de casa. Espero que a gente possa chegar lá e fazer mais um grande jogo. E buscar o maior número de vitórias aí, nessas sete ou oito partidas que faltam. Para a gente preparar para o mundo. Galô, galô!